Olha pessoal, a primeira relação sexual gera muitas dúvidas, tanto em adolescentes quanto em pais e mães, né? Mas todas as questões são importantes e você deve estar bem tranquilo a respeito antes de decidir transar. É por isso que o diálogo entre pais, filhos e médico é muito importante. Para tirar todas essas dúvidas, claro, eu estou aqui com o doutor Belarmino José da Silva. Doutor, eu falei, né? Quadro Saúde da Mulher, mas hoje se estende para os homens também, aí que estamos assistindo, papais, enfim, né? Meninos. Boa tarde, Susan. Boa tarde a todos que estamos assistindo. Maravilha. É um prazer estar aqui novamente, viu? Gente, que sempre fica super feliz com a sua participação, um quadro de super sucesso aqui no nosso programa. Amém, amém, Susan. Sabe, doutora, a gente abriu, eu até coloquei na internet, falei também no programa ontem, a gente abriu o e-mail para as pessoas realmente tirarem as suas dúvidas. Então, assim, vou poupar aqui o nome das pessoas, claro, né? Até sigilo, enfim. E vou colocar, então, somente as perguntas que a gente recebeu por e-mail. Já vou começando, ok? A primeira pergunta é, existe idade certa? Não, não existe idade certa. O que ocorre é o seguinte, é, cada vez mais a sexualidade, pela grande abordagem que se tem, pelos meios de comunicação, o adolescente e a adolescente, eles são mais vulneráveis a estímulos externos para se sentirem aptos a terem uma atividade sexual. O que não corresponde à verdade. Então, a idade ideal é aquela em que o corpo já está pré-formado e o menino ou a menina já tenham consciência das consequências e dos perigos que possam vir desse relacionamento sexual. Esse vai ser o momento certo. E daí vem o diálogo dos pais. Vem o diálogo dos pais, porque o adolescente, ele está no foco de uma avalanche de informações, seja pela televisão, seja pelos jornais, revistas, vídeos, né? Eu sempre penso assim, ó, internet. É muito oportuno que os pais, aqueles que têm dificuldade de abordar o tema, a partir do momento que estão vendo, por exemplo, uma novela, ou estou vendo uma matéria a respeito de algum assunto, procurem encaixar o tema sexualidade sobre aquela imagem, se é oportuno ou inoportuno. Aí, doutor, eu já vou além também. Criar uma brecha. É, porque assim, ó, o que acontece? Muitas vezes, os adolescentes, mesmo crianças, têm dúvidas e perguntam para os seus pais, seus pais ficam na dúvida também da resposta. Como responder uma pergunta como essa? Sim. É complicado para o pai e para a mãe? É complicado. Mas é melhor que o adolescente aprenda em casa do que na rua. Se o pai não tiver ou a mãe a resposta de pronto, é melhor se informar e dizer assim, filho, a gente vai voltar a conversar sobre isso. Mas nunca se omitir. Ou então, as metáforas, elas são muito bem-vindas. Mas, digamos assim, o bebê vem pela cegonha, a criança vai saber que não é pela cegonha, ela vê a mãe com o abdômen proeminente, o que está acontecendo com a minha mãe, né? Então, a verdade é acima de tudo. Agora, a sutileza de expor é que faz o diferencial. Muito bem. Para não banalizar, para não tornar o correto promíscuo. Essa é a grande diferença, tá? É bem por aí. Doutor, a gente tem mais perguntas aqui, a gente também tem fotos para ilustrar o pessoal de casa. Mas aqui, ó. Eu preciso ir num ginecologista antes da minha primeira vez? O ideal é que sim. Por quê? Porque, na minha experiência particular, enquanto profissional, as mães já levam as meninas juntos para se ambientarem no consultório. Existem, geralmente, a sala onde a gente faz a consulta e uma ao lado, onde é feito o exame. Então, a menina vai, ela já se ambienta, já conhece, muitas vezes nasceu conosco, né? E daqui a pouco ela está tendo um corrimento. E é a mãe que lava a peça íntima. Então, a mãe diz assim, doutor, minha filha está apresentando uma secreção na peça íntima, amarelada, esverdeada, com ou sem odor, tem prurido, já fui ao pediatra. O pediatra, na verdade, ele está focado ali de 0 a 12 anos. Depois dessa fase, a menina fica meio que abandonada. Então, dos 12 até os 18, o melhor clínico geral da mulher, penso eu, é o ginecologista, muitas vezes o da mãe. Por que não? Porque, ao contrário do que as garotas possam pensar, não há, por sigilo médico, não há troca de informação entre a consulta da mãe com a filha. Existe a consulta de ambas, onde a menina é muito pequena, uma coisa assim, uma recém-nascida, que está tendo uma secreção, a gente vai lá com um cotonetezinho e coleta externamente e manda para o laboratório. Mas chega um determinado momento, principalmente quando a menina passa a ter os estímulos sexuais, que ela começa a querer ter a privacidade dela. Então, ela marca uma consulta, ou sozinha, ou ela vai com a mãe e pede para a mãe aguardar na sala de espera, né? Porque... E a mãe tem que entender esse lado da filha, né? Por incrível que pareça, Suzana, ainda existem mães que elas têm muita preocupação se a filha é virgem ou não. Então, elas levam o ginecologista para saber. Nós, profissionais, tentamos o seguinte, primeiro conversar com a menina, ali, adolescente, para ver. Eu, particularmente, pergunto, você veio aqui porque a mãe pediu ou porque você tem necessidade? Sim. Geralmente, a menina está sentada, está um pouco acuada, envergonhada. E o que eu subentendo? Que é uma imposição da mãe. Ela não está ali espontaneamente. E nós, por sigilo médico, não podemos dar diagnóstico, a não ser sob júdice, ou sob suspeita de abuso sexual, alguma coisa assim, diante de um juiz dar algum diagnóstico. É diferente. Ó, meninas, prestem atenção. Então, o que ocorre? É muito... Não vou dizer que seja patético, mas ainda é da nossa cultura. Então, na sala onde faço a conversa, na amnese, a mãe aguarda ali e eu me dirijo à sala ao lado e verifico o estado físico da menina. Mas jamais chego para a mãe e desconverso. Eu digo assim, olha, está faltando diálogo, vocês têm que conversar, porque... E a mãe me inquere. Ela é ou não é virgem, né? Nós não podemos relatar isso. Nós temos que dizer assim, mãe, converse com sua filha para ela ter um preparo para quando deixar de ser, ou se ela já é virgem, se proteger de doenças. O imen é algo mais simbólico na nossa cultura. Exato. Agora, doutor, assim, a gente até tem a foto aí do imen para depois ilustrar, mas antes disso, só uma dúvida. A menina, tem meninas que menstruam muito tarde. Ela precisa menstruar para ter a primeira relação? Não, não, não. A menina já tendo a mama, os pelos pubianos, estando ovulando, ela já tem condições de, e não, ovulando e não necessariamente menstruando, tá? Ela tem a possibilidade já de ter, ela tem um desenvolvimento, um aporte físico bom, 16, 18 anos, ela já pode ter uma atividade sexual. O que é interessante, Suzana, é que tem mulheres, eu vou tentar explanar ali agora, é que tem o imen íntegro e acabam engravidando, no famoso ficar, tá? Pedir a ajuda do Odair aqui. Ótimo, ótimo. Então, assim, ó, algumas vezes, no calor das emoções, esqueceria o guri, vamos aproveitar e já começar pelo menino. O menino mais importante, o pediatra já avalia ao nascimento, se ele tem excesso de prepúcio. O prepúcio é essa camada aqui, ó, que se projeta sobre a glande, sobre a cabeça do pênis. O ideal, a foto não mostra bem, mas é que quando o prepúcio está fechado, a uretra apareça. Quando a uretra não aparece, quando aqui embaixo faz um biquinho, é sinal que o ideal é fazer uma cirurgia de fimose, uma postectomia. Por quê? Porque quando o garoto começar a ter atividades sexuais, essa pele, com a ereção, essa pele vai começar a ser machucada. Pode dar fissura, pode dar sangramento, na própria masturbação. Por isso já se faz, doutor, essas cirurgias logo que nascem, né? Logo que nascem, logo que nascem, já é orientado aos pais. E no próprio auto-prazer, o garoto vai poder ter dificuldade. Então, aqui é para mostrar a cirurgia de fimose. E na próxima, vamos ver se a gente... Vamos mudar a foto. Vamos lá. Bom, aqui é o seguinte, ó. Esse aqui é o imen, é a portinha de entrada do canal ginecológico, né? Então, uma vez o casal está começando a namorar, estão envolvidos, a menina está tendo desejo. Ela elimina uma secreção por essa camada interna da vagina, que é um muco. E o garoto também, ambos, eventualmente despreparados, também elimina, como a menina, o garoto também elimina uma secreção pelo pênis. E sem o ato, aquilo pode acontecer. Então, assim, Suzana, ocorre uma babinha pelo pênis, essa baba já tem algum espermatozoide. E, uma vez tendo o muco aqui, essas duas secreções, teoricamente, estando o pênis aqui, liberando essa baba, e aqui em cima, esse muco, já poderá ocorrer, sim, mesmo com a menina virgem, uma gravidência. Por quê? Porque o espermatozoide, ele é ativo. Ele é um tipo um girinho, que vai batendo a cauda e ele sobe. Agora, é muito importante que tenha o calor, a proximidade, e vai depender do tamanho do orifício do imen. Tem meninas que nem tem o imen rompido. Elas tem o imen elástico. Então, o que ocorre durante a penetração? Aí, tem que se fazer uma pequena cirurgia para abrir esse imen. Elas, se com 14, 15 anos, não menstruam, é ideal ver se há esse orifício aqui, ó. Porque se há esse orifício, que é por onde sai a menstruação. Se a garota não tiver o imen com orifício, ela vai poder estar ocasionando uma endometriose. Essa imagem também ajuda a mostrar uma endometriose. Eventualmente, ela está menstruando, a endometriose é o refluxo, o sangue que não consegue sair, mas não só em casos de imen imperfurado, em outras circunstâncias. Quando a mulher menstrua muito, onde a gente fala sempre do tomar contínuo. Quando ele reflui, ele vem pelo útero e passa pela trompa e vai para os ovários. E aqui está a cavidade abdominal e o sangue se deposita tudo dentro da cavidade abdominal, junto aos intestinos, dando aderência, onde a mulher sente muita dor. Doutor, a gente tem ligação já, uma dúvida de alguma telespectadora. Alô, quem fala? É a Cleia. Oi, Cleia, você fala de onde? Eu falo da Ponta Aguda. Ponta Aguda, aqui de Blumenau, perfeito. Cleia, qual é a sua dúvida? Eu queria saber, por causa que eu, na minha primeira vez, eu menstruava normal. Aí eu tive a minha primeira vez, eu engravidei. Aí, agora, depois que eu ganhei ele, eu não menstruo mais. Eu já fui médico, vários médicos, já fiz vários anos e eu não tenho nada, mas eu não consigo menstruar, não. Cleia, quantos anos tem seu filho? Está com dois anos. E você tem quantos anos, Cleia? Eu estou com 16. Ok. Então, assim, ó, a Cleia, obrigado, Cleia, obrigado, Ponta Aguda, é um exemplo de que, cada vez mais, a atividade sexual está começando mais cedo. E o que ocorre durante a amamentação, se der para botar aquela imagem, seria interessante, Suzana. Vamos lá, volta aquela foto, então. Rafa, se você conseguir, a produtora, botar a imagem, durante, aqui, ó, aqui dentro que o bebê está, essa camada aqui, que é a menstruação, então ela desce mensalmente. Uma vez engravidando, essa camada não descama mais, gera a futura placenta. Gerando a placenta, quando o bebê nasce, a placenta vem junto. Então, para reepitelizar isso daqui, essa camada, vai poder levar de seis meses a um ano. Por isso que a Cleia não está menstruando. Então, não é nada de anormal? Nada de anormal, nada de anormal. É previsível isso. Enquanto estiver amamentando, poderá não ocorrer a menstruação. Então, não é nada de anormal.